E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ativar o Dolby Atmos no celular Samsung, que é basicamente uma função que a gente tem para as mídias do celular, tá? Então, para músicas ou para chamadas e etc. Então, a gente vai entrar nas configurações e nós vamos procurar pela categoria Sons e Vibração, tá? Que é essa categoria aqui. Agora a gente vai arrastar para baixo até aparecer a função Qualidade Sonora e Efeitos. Ok. Agora a gente tem aqui a primeira opção, que é o Dolby Atmos, né? O meu já está ativado, eu já utilizo. E ele está na função Automático. Então, se a gente clicar aqui em cima do nome Dolby Atmos, A gente tem outras categorias também que você, além de ativar, consegue colocar para caso você queira ouvir um filme e ter uma qualidade melhor para filmes, shows e vídeos e etc. Então, ou deixar aqui no automático, tá? Então, para ativar e desativar essa função é só clicar nessa chavinha do lado do nome, tá? Que aí você consegue gerenciar por aqui mesmo. Então, é isso. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!